Vamos lá, Braga. O que a sua esposa sempre tem? A pergunta é essa. 3, 2, 1, valendo! Vai, amor. Vai, amor. Confio em você. Presta atenção nas palavras. Vai lá, Braga. Vamos lá. Presta atenção nas palavras. Escolha uma palavra. Já escolheu? Vai lá, vai lá. Vai lá. Escolheu uma palavra. Presta atenção na palavra, amor. Vai, vamos embora. Acredito em você. Vamos lá. Braga com um pouco de dificuldade aí na esteira. Vai, você também. A gente estava andando com dificuldade e aí era o meu medo. Eu já sentia que pra ele ia ser complicado. Verdade. Alegria. Mais um pouco na alegria. Aí, vem. Agora sexta. Agora sexta, Braga. Faz a sexta, amor. Cuidado pra não cair. Isso. Vamos lá que você é bom. Eu senti que eu ia ter dificuldade em arremessar a bola. Vai que dá, amor. Eu já conhecendo, eu vi que ele tinha gasto toda a energia dele ali. Pra encher o primeiro balde ali da alegria. Pra que a alegria fosse completa. Concentra. Boa. Pega o balde, Braga. Pega o balde. Vai nas palavras. Pega o balde. Escolhe uma palavra. Escolhe uma palavra. Opa. Cuidado. Levanta. Vamos lá. Dado. Eu fiquei com muita peninha dele. Tava doído pra mim de ver. Eu sabia que pra ele ele tava se esforçando muito. Eu vi que ele encheu a alegria ali, mas tadinho. A alegria dura pouco. Amor, calma, calma. Calma que dá. Calma, calma. Calma. Braga está indo pro segundo cilindro. Eu falei, eu vou me machucar todo aqui e não vou conseguir pra não errar o tempo. Meu Deus. Eu prefiro eu cair e eu fazer milhões de vezes aquela prova do que ver ele caindo e ver ele sofrendo. É muito ruim. Braga já encheu o cilindro. Acerta a palavra. Vai lá. Se liga na palavra. Escolhiu agora a calma. Tomei três, quatro tongos, nem lembro mais. E já tava machucado no pé e no queixo. Respira, respira. Pro alto, pro alto. Eu sei, eu sei que é difícil, amor. Vai. Eu já fiquei com uns olhos cheios de lágrima lá. E falei, ai, Gugu, ele tá sofrido. Porque eu não aguento ver ele assim. Você pode desistir se quiser, Braga. Tenta aí. Desistir. Ok. Parou o relógio. Tá bom, meu amor. Tá bom, tá bom, tá bom. Não dá mais. Não tem problema não, amor. Você fez o seu máximo. Tempo era pouco, eu vi que não ia dar. Mas já tava. Foi brabo, cara. Tadinho mesmo. Você apostou quanto, meu Deus? Eu apostei 10 mil, era o que a gente tinha. Tudo, né? Tudo. Tudo. Eu era tudo ou nada. Eu peguei uma prova difícil, não deu pra concluir. Infelizmente, não cumpriu a prova. Infelizmente. Mas tá bom, Gugu, ele deu o máximo dele. Tô orgulhosa dele. Isso que importa. É isso mesmo. Tá bom, obrigado. Eu espero perder a prova. Continuar com o meu mais... Mas o importante é que eu te amo. Tá bom? Obrigado. 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 Obrigado.